A Monlis é uma empresa portuguesa que pertence a um grupo belga, uma multinacional belga, o Grupo Arte e o Grupo Crops. Esse grupo é líder mundial em legumes ultracongelados e o objetivo da Monlis dentro desse grupo é o fornecimento dos produtos que são naturais da zona mediterrânica e onde o pimenta é o produto extravo. Os produtos que processamos são sobretudo o pimenta e o brócolis, portanto são os dois produtos com mais volume naquilo que é a nossa produção e depois fazemos também a produção de outros produtos que têm como destino principal o mercado nacional. O caso de ervilho, o caso da fava, onde fazemos uma produção de cerca de 1300 hectares e depois a courgette, o tomate, a batornete e a batata doce. A batata doce é um produto que nós estamos não só a processar cá, mas sobretudo é contratar agricultores para exportação em fresco para todas as unidades do grupo. É o produto com maior crescimento nos últimos anos e também é aquele onde nós prevemos o maior crescimento nos próximos anos. A Monlis processa cerca de 60 mil toneladas que contrata a produtores nacionais. Neste momento estamos com a nossa unidade perto da capacidade plena, portanto a utilização da capacidade e o que se espera no futuro é que possamos fazer a expansão dessa capacidade e aumentar a área contratada a agricultores. Neste momento contratamos cerca de 4 mil hectares e esperamos que no médio prazo possamos aumentar esta área. Nós, destes 4 mil hectares, todos os produtos, ou praticamente todos, há potencial para aumentar. No pimento há potencial para aumentar muita área. Obviamente que o setor e a indústria têm que fazer investimentos para conseguir fazer esse salto. Que estão, penso eu, dependentes também daquilo que consigamos fazer ao nível da mecanização. Uma das grandes limitações a esse crescimento tem a ver com a falta de mão de obra. É um produto que tem muita incorporação de mão de obra ao nível da colheita. E com a evolução da colheita mecanizada pensamos que essas áreas irão aumentar. No brócolis, neste momento estamos quase com perto de 2 mil hectares contratados pela Monlis e também há potencial para haver crescimento. Na batata doce, penso que é onde haverá, se calhar, mais rapidamente esse crescimento. Porque estamos a falar de exportação em fresco para fábricas que têm capacidade instalada para absorver mais volume. E estes 4 mil hectares poderão, no curto prazo, passar muito perto, para perto dos mil. Mais de mil hectares para perto dos 5 mil hectares. A Monlis contrata a sua produção, sobretudo no Rio Bateres, mas não só. Desde há já cerca de 5 anos que temos tido um foco importante também no Alentejo, na zona de influência do Alqueva. Para alguns dos nossos produtos temos vantagens em fazer a produção lá. No caso da Baternet, por exemplo, onde conseguimos valores de matéria seca mais alta. E, portanto, permite-nos abordar clientes com requisitos específicos. No caso do bróculo também vemos condições climáticas muito interessantes e que permitem um desenvolvimento muito interessante da cultura nessa zona. E depois temos a batata doce. A batata doce estamos a fazê-la na zona litoral, no sudoeste alentejano. A presença da Monlis na agro-global insere-se numa estratégia iniciada há cerca de 5 anos, de uma maior proximidade dos agricultores. Todo este crescimento só é possível com uma equipa local empenhada, competente, mas também com produtores. Com produtores que estejam dispostos a produzir os produtos que nos interessam. E no âmbito dessa estratégia nós criámos o Dia do Agricultor Monlis. Esse dia teve como intenção, que foi organizado em 2014 pela primeira vez, como um dia de portas abertas para nos darmos a conhecer, para que os agricultores pudessem ver como trabalhamos, o que é que acontece à sua produção. E a evolução natural desse Dia do Agricultor será abrir o leque, não apenas para os agricultores com quem já trabalhamos, mas sobretudo também para agricultores que ainda não nos conhecem.